Fala, fala galera, e aí moçada do canal, Carrascão e Jubão, rapaziada, tamo de volta aí mais um vídeo, hoje eu tô indo naquela servinha lá em cima, ó, onde deu o jacô, eu tô com o interesse de experimentar, pegar uma cutia, né, já tem umas cutias andando lá, já observei que tem umas que comem até dentro da minha tocaia, né, eu tô levando aqui a manga, galera, ó, aqui tá carregada essa mangueira aqui, ó, bastante manga, né, a manga madura ali, ó, tem bastante também no chão, né, vou colher só as que estão no chão, me levar, ó, show de bola, rapaziada, pedi o like, quem não é inscrito, se inscreve em nosso canal aí, quando eu chegar lá na serva eu volto pra mostrar pra vocês como tá a serva e quando eu abastecer ela eu mostro pra vocês também, tá bom, se liga aí no vídeo, acompanha aí, fala, fala galera, ia rapaziada, tá lembrado aqui dessa, dessa serva, galera tem uma cutia aí comendo, e eu tô com a expectativa de vir buscar ela um dia aqui, viu, cheguei, aí, olha como é que não tá dela aí, ó, olha aqui, ó, bem ruída aqui, ó, aquela mandioca ali também, ó, estive conversando com os amigos, eles me falaram que ela deve tá comendo aqui, olha aqui, os meus amigos falaram que ela deve tá comendo aqui pela manhã, porque eu estou vindo à tarde, sempre à tarde, nunca vi nem ela correndo, né, ela tá viciada mesmo na serva, viu, vou deixar essas mangas aí, ó, vamos ver, talcaiana lá, confortável, grande, a partir do ano que vem eu vou fazer ela lá e sendo aquela pedra lá, ó, que aí ela tá comendo aqui nessa palmeira e ela tá trazendo pra dentro a talcaia, né, aí eu fazendo ela ali em cima, em cima dessa pedra aí, ó, mas dá pra ficar tranquilo, alguns amigos falam que ela sente a gente, deixa aí o teu comentário o que você acha a respeito, né, tem alguns amigos que falam que ela sente a presença da gente, já tem uns que falam que não, não tem problema fazer, talcaia no chão não, então deixa o comentário aí, o que vocês acham, né, qual é a opinião de vocês, eu vou abastecer aqui e volto a mostrar pra vocês como ficou e encerrando, tá bom? aí moçada, voltando pra encerrar, olha como é que tá ficando, galera, eu fiquei surpreendido por aqui ainda ter comida, porque tem mais de 15 dias que eu coloquei a comida aqui e ainda tinha, bastante comida aí da codia, bastante mexido ali também, ó, essa é aquela mandioca primeira que eu trouxe com sal, eu espero com ela agora, ó, tem um pessoal pra ali, fazendo o arceiro da queima de um roçado lá, tá até atrapalhando a passagem minha que eu venho pra cá, então eu tenho que dar uma volta grande por causa dessa broca ali que a galera tá fazendo, é a manga, galera, ó, aqui o cheiro vai atrair de longe aí as codia pra nós, show? Galera, mandar um abraço aí pra todo mundo que tá assistindo nossos vídeos, viu, que há um tempo sem fazer vídeo, mas é na medida do possível a gente vai voltando aos poucos aí, eu tô sem celular, né, meu celular tá ruim, tá quebrado, tá difícil até pra mim comentar o vídeo de vocês, tá aí sempre assistindo o vídeo de vocês, né, hoje mesmo eu trouxe o celular da minha esposa pra eu poder gravar esse vídeo aqui, tá bom? Então não esquece aí de dar uma força pra gente, galera que tá com saudade do canal aí, comenta, beleza? Deixa o like, quem não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, as notificações, que Deus abençoe a cada um de vocês e a próxima aventura que eu vim aqui, vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Fica todo mundo com Deus e até a próxima aventura.